Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E ele drops down Ele já hurt both of them That's the first one, only one left Oh my God A primeira vez que venha. né, velho? Que era ruim, horroroso, tinha problema com escada e jogava de... de bison, né? Deixa eu falar com eles aqui, ó. E aí, Luquiest, boy? Oi. Aqui vai um ASMR no seu cangotinho. Vai. Nossa. Opa, salve! Nossa, se não fosse o Lemia... Liga, liga, gel. Liga o Boots, liga o Boots. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Uma pecinha, vem comigo. Eu resisti ao tiro de Alpi? Guys, eu vou falar pra vocês, tá? Eu tomei um HS de Alpi e eu não morri. Que é a tecnologia, né? Tô web namorando tem quatro meses e a minha namorada falou que tá grávida. É. Eu vou ensinar como matar a carnazela aqui na B, se liga. Eu acertei o cara e dizia que ele não morreu. Eu vou chover a cabecinha. A cabecinha aí, a cabecinha aí. Vou, eu pegou o Tiago. Nossa. Ai. Tá. Ai. O que? É. 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 Estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então, não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Molotov, essa Molotov é boa, viu? É, ó, ó, a Molotov fez. Nossa Senhora, olha o Vini, hein? Olha o Vini, uma espécie de tubarão-linguiça da Mirage também, né? Toma aí, o Ronda, o Arte já está lá tentando dar a espada aí. É 5x8. É isso que eu estou falando. Tira a cara, velho. Tira a cara. Agora, esses 2x5 é perigoso, cara. Mas vamos ver se ele vai conseguir. Provavelmente sim, né? Ele está aí na tranquilité, só esperando para ver se ele consegue guardar. Será? Ih, vazou o cano. Nossa! Pimba! Nossa, está queimando é tudo, bicho. Meu Deus, o Ronda queimou os 20 hits da Molotov, velho. Será? Cacerato, sem colete, com uma K. Ele tem uma K, ele tem um sonho. Mata o segundo. Tomou o tiro varado de AW e continua ali, ó, na postura do Profeta. Ó! A bomba foi lançada. Hoje tem colete do Cacerato. Dois de vida. Um x3, meu amigo. Nossa. Calma. Calma que não é bagunça. O time dos caras é bom. Caiu. Ó, ó. Tem que matar o Tizen. Tem que matar o Tizen. Tem que matar o Tizen. Dá o backup. Dá o backup. Sonha comigo. Sonha comigo, Tirson. Sonha comigo, Tirson. Isso, Tirson. Isso. E o Tizen? Será que não é hoje que você leva esse 3x1, Tizen? Será? Cara. Né? Olha aí, ó. Será? Hoje, velho. Talvez é hoje, velho. O Cacerato fez também um belo clutch. Aí, ó. Isso. Vai. Vai. Olha lá. Olha lá. Vai. Mais um pouco. Aí. Que beleza, cara. Que beleza, cara. Que beleza, velho. Que beleza, cara. É aquele lance. Tem troca. E vai que entra, né? Nossa, Tizen. Mano. Sem maldade mesmo, velho. Mas, ó. Ó. Isso que é duro, cara. Isso que é duro. Por isso que os caras não estão nem aí, velho. Porque dá certo ainda, velho. Dá certo. Isso que é o mais complicado, né, velho. E vai se reposicionando. Xiii, que isso, cara. Nossa, deu de frente com a carreta do Vini. Cai. Nossa. O Jantares matou os dois, mas o Vini leva o Tirso pela Smoke. Não sei como o Vini conseguiu fazer isso. É 3x1. O Jantares, ele adora isso. O Jantares adora isso. Tem que tomar cuidado aí. O Art vai vindo muito na frente, hein? O Art vai vindo muito na frente. Morre o Art. O Vini já tá ali pegando a informação. Toma um pouquinho. Vai martelando. Cai o Cacerato. E olha aí o que o Jantares tá aprontando pra cima. Jantares. Esse. Clutch. O Tirso vai abrindo. O Cacerato tá escondidinho ali na tripla. Vem Smoke. Vem Flash. Cacerato de olho. O Art prontinho pra entregar, ó. Prontinho. Toma, então. Deu aquela assistência. Matou. Cacerato, velho. Cacerato. O rei do bracinho, ó. O rei do bracinho, velho. Olha aí o Art, velho. Olha o Art. Já faz duas kills. O Tirso devolve no rondinha. Vai avançando aí. Se adiantando nas Smoke. Pega mais uma kill. Ele tá posicionado. Quer matar o Art também. Ele veio. Ganhou bastante espaço. Você vê? Mais uma kill pro Tirso. Meu amigo. A gente não consegue parar. O homem tava 3x5. Ele veio e passou a bala em todo mundo, cara. Meu pai amado, velho. Meu Deus. 4x2, cara. Uma máquina. Olha aí, ó. Olha que leitura. O Yuri matou o Tizian varado pelo Honda. Meu Deus, Yuri. Yuri. Meu Deus, velho. Chantares, velho. O amor, ele é irracional, né? Então. Nossa, velho. Paga e vai pro podcast. Hoje tem? Não. Calma que é o rei do bracinho. É o rei do bracinho. Calma. Tô falando. 13x5. Quem ama, perdoa. Já acabou o sonho, velho. Não adianta, velho. O sonho, ele fica disponível ali na padaria até o que? As 18h15, né? 18h30. No máximo, velho. 18h40. 18h50. Já não tem mais sonho, não, velho. Não tem, não, velho. Beleza, calma que tão deixando a gente sonhar, já. Vou me encaixar aqui ao lado de vários reis E ninguém mais dita as leis Uma atmosfera que traduz Sentimentos pra vocês Aqui me sinto maringue Bob Marley ou Coltrane Só um time me sinto bem Quero ir muito mais além Tipo, alien não se pede Tão difícil de pede Por kır Por黑 Por Por